Em julho de 2008, o titã sul-coreano Ryung-Kim tentava pela segunda vez um título no Grand Prix do K1. Medindo 2,17m, ele já havia batido com facilidade seu primeiro oponente da noite, e era, disparado, o lutador com maior envergadura do torneio. Já seu próximo adversário, Uslan Karaev, parecia uma criança na encarada entre eles, mesmo medindo 1,85m. Mas, como dizem por aí, quanto mais alto, maior o tombo, e no caso do Gigante, foram necessários apenas 15 segundos para um nocaute devastador. E, curiosamente, o segundo lutador mais alto em toda a história dos esportes de combate também veio da Coreia do Sul. Apesar de ter ficado conhecido pelas suas lutas freak show virais, Hong-Meng Choi de 2,19m era um bom kickboxer, chegando a somar um impressionante cartel de nove vitórias e apenas uma derrota. Chegando a bater nomes de peso como Gary Goodwin e Sam Stilt, ele provou seu valor como atleta. Mas, a partir de 2008, sua carreira entrou em declínio, acumulando uma série de derrotas. E muitas delas, óbvio, viralizavam justamente pela diferença abissal de tamanho, como, por exemplo, o embate no evento Road FC contra o brasileiro Carlos Toyota. E. – – – Logo na sequência, uma revancha contra o duríssimo Mike Mu, lutador que ele já havia vencido no passado, terminou de maneira ainda mais brutal. O que é o que é o que é? No mundo do boxe também existem gigantes que intimidavam somente pelo tamanho, como o neozelandês Julian Long. Além dos 2 metros e 16, ele também era famoso por gostar de provocar seus adversários ao longo de suas lutas. No embate contra Remy Aril em 2019, ele não demonstrou nenhum respeito desde a encarada, de fato saiu na frente, aplicando o primeiro knockdown. Short, choppy shots, we had issues with fouls earlier on in the night. Absorbing a lot of shot, every time he eludes a punch too, not that time though, he sat out into space. Hemi having a laugh at the south, getting sucked into showmanship. Oh! Mas Remy se manteve concentrado, seguiu golpeando mesmo diante de todas as provocações, e na reta final, percebendo que o golinha já estava desgastado, partiu para o abate. A verta final de showroom. Música Endeavor Música Música Se você se sente cansado vendo a sua vida passar, talvez seja a hora de despertar o seu guerreiro interior. Zeus Xtreme é disparado o melhor pré-hormonal do mercado, uma fórmula rica em boro, zinco, mais 9 vitaminas e minerais fundamentais para explodir sua testosterona naturalmente. Mais força, potência e disposição nos seus treinos. Zeus Xtreme é produzido pela Iridium Labs, referência em performance esportiva no Brasil. Compre pelo perfil oficial da Iridium no mercado livre, com 30% de desconto. O link vai estar no comentário fixado. O curioso evento de lutas espanhol Dogfight é dedicado, única e exclusivamente, às lutas Freed Show. E em 2023, um combate seria o exemplo perfeito de Davi contra Golias. De um lado, Remi Souformiga, um brasileiro, faixa preta de jiu-jitsu de 1,67m e apenas 61kg. Do outro, Roger de Lê, um karateka de 2,02m e 120kg. Apesar da desvantagem bizarra, Formiga manteve a calma. Conseguiu aplicar uma queda e, no momento certo, levou o braço do gigante para casa. Apesar da desvantagem bizarra, Formiga manteve a calma. O evento romeno Dynamite Fight Show também ficou conhecido por lutas de kickboxing empolgantes, entre pesos pesados. E no embate entre Claudio Badói e Dominique Gedrezic, a desvantagem de Claudio era enorme, se tratando de tamanho envergadura. Mas, tendo ao seu favor a experiência, impus o seu jogo. Se arunca, a opris a... Tornca, o centri de timpă! Tornca de introarcere, încearcă Claudio Badói. Lavi Tornca de introarcere. Din nou, rugul, țarului. Tornca de domncă! Já na luta do campeão da divisão, Bogdan Anastasi, seu adversário, um cubano intimidador chamado Fred Turo, só assustava mesmo na aparência, porque o queixo parecia ser de vidro. De strânga încearcă Freddy, câteva lovituri. Alantează a Nostase și iată-l pe Freddy, în stilul lui Bob Sapp și Freddy mai alunecă. Freddy? O leger uică jos, Freddy. Doua luptate la Bodea, dar ar trebui să fie numărat, crede, Freddy. Oh, ce crocet de dreapta, e la Bodea și e final de meci, pentru că este deja treapta. Prima reprisa! Mirko Crocop, ao longo de sua carreira, costumava usar seus chutes devastadores para encerrar seus combates, mas no K1 Revenge, em 1999, foi com seus punhos que ele destruiu o gigante sul-africano Joe Nod. E enfrentar Arranha Céus nunca foi uma novidade para ele. Lá, em 2008, uma disputa icônica contra Hong Man Chui ficou bem famosa na internet. Atleta. Ta de場are, sănătă la bine. Coramă. Coramă. Pără. Da, nu. Sîntrele. Nu. Nu. Da, nu. 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 2016 e uma de suas últimas vitórias da carreira, o monstro da Estônia, Baruto, não aguentou a pressão. Após tomar uma ajoelhada potente na barriga, não conseguiu mais continuar. E aí voa a Maruto. Foi a Maruto. Realtor, Maruto. monitor, Baruto, Maruto, Maruto. Vitorias tonight. We play left. He's laughing at us.